Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma slime, mas antes eu vou usar o banheiro, fica aí. Voltei, é que eu tava fazendo um pipizinho. Vocês ouviram o barulho de água, sabe por quê? Porque ela tava fechitando o banheiro. Aí a minha mãe falou assim, é mais fácil a gente acostumar ela a fazer xixi no banheiro, cocô no banheiro, que a gente já pode lavar, né? Então, ela fez. Então, vamos lá. Essa slime é com dois ingredientes que eu vi no YouTube aí. Eu vou pegar uma coisinha pra fazer, né? Peguei um recipiente. Tá sujo. Vamos dar uma alquiminha aqui, né? Nele. Pra não ficar no slime de outra cor. Tá. Vou secar lá, porque eu não quero que no slime de ruim, né? Que tá com água. Tá. A gente vai precisar de um recipiente, uma colher. Vamos pesquisar também de um principal ingrediente, que eu acho que vocês não sabem o que é. Que é ovo. Ovo. E o que mais? Deu até, gente. Vamos lá. A primeira vez que eu fiz, deu assim. Deu certo, sabe? Aí minha amiga fez o aniversário dela, a gente fez. E tá, a gente vai quebrar o ovo. Usar só a clara do ovo, tá? A gema depois a gente frita. Eu amo gema. E a clara também. Ó. Tem que ter cuidado pra gema não sair, gente. Ó, tô fazendo esse truque aqui, ó. Pra gema não sair. Aí se sair, sai na colher, né? Deixa eu quebrar mais um pouquinho. Não sai, gema. Ô, clara. Ah, gema. Ai, eu sou muito boa. Ai, não. Gente, caiu na pia, porque a vitória ficou me cheirando. Eu fico estressada. Nem aí. Olha aqui, gente. Já virou slime. Eu não tenho nojo. Como é que vocês vão ficar assim? Ai, que da gente. Tem muita clara nesse ovo. Ai, meu Deus. Não acaba nunca essa aqui que eu tô tirando. Não estou estressando. Só mais um pouquinho. Tá. Vai dar isso de slime. Vitória. Vem pra cá. Que esse menino brinca com você como se fosse gente. De nunca. Deu só isso aqui de clara, ó. Tô com medo de derramar, que eu só tenho esse ovo. Brincando. Já que a clara já tá um pouco amarela, eu vou usar o da que a gente chama ela. E vamos colocar a mesma quantia. Tomara que dê certo, pessoal. Que eu tô usando o IP, tá? Já na vez que eu fiz, naquela vez que eu fiz colô, eu usei em minolano. E em minolano é muito líquido. Em pó, quer dizer. Em pó é muito líquido. Então, vamos ver. Já mudou a cor e o tamanho. Vou colocar mais. E o limpol tava bem pouco. Tá? Bem pouco mesmo. Tava tipo no final. Tava no final, pra falar a verdade. Tinha só... Um pinguinho. Minha mãe usou a palavra louça. E eu... Aí eu falei. Melhor não gastar. Vocês sabiam? Quando eu falei. É melhor não gastar. Minha mãe falou assim. Ah, eu vou levar pra aquela louça. Aí eu... Eu sabia que não era pra eu gastar o detergente. Eu sabia. Viu? Viu quanto tem que pensar nas coisas antes de fazer? Ah, eu usei o ovo e o detergente. Se a mãe de vocês deixarem. Minha mãe não tá em casa. Então, eu tô fazendo. Tô de sexo. Olha como tá ficando, gente. Depois a gente vai deixar por duas horas. Ou... Doze horas. Pra dar o ponto. Meia noite ou vinte e quatro horas. Ou doze horas. Só que quando a gente é muito ansioso, né? Então, o que que eu vou fazer? Tô mexendo na slime. Quando eu vou aguardar aqui a minha mão, que eu mexer nela, não dá pra mexer, né? Quando tiver pronto, eu vou gravar um outro vídeo pra vocês, mostrando ela como o ponto que ela ficou, tá bom? O ponto e tudo mais. Do talso. Ó, já tá desgrudando. Não tá desgrudando, sabe? É tipo, tá dando o ponto. Só que não o ponto de desgrudar da colher, ó. E eu acho que eu vou colocar só um pouquinho mais de detergente. Só dois pinhos, pronto. Foi até mais. Ai, Deus. Tá. Aí eu não sei onde eu vou deixar esses olhos, gente. Porque sabem que eu sou porra pra essas coisas de esconderijo, né? Eu acho que eu vou ficar um pouco aqui. E eu falei assim, quando a minha mãe saiu. Mãe, você traz cola, viu? Foi eu fazer slime, porque o meu vizinho tem água por cada, né? Aí é bom, gente. Eu vou comprar cola. Daí, né? Ele tem corante. Aí nós aproveitamos, né, pessoal? Nós já aproveitamos a água boricada. E se eu pedir a água boricada dele, ele me dá. Sabe por quê? Porque ele não tem grande jeito pra fazer slime. Ele não quer posse na cantina ali, comprar uma cola. Entendeu? E ele sempre me dá as coisas que eu peço pra ele. Só que eu acho que ele não vai dar, porque ele vai falar assim, ó. Fiz a foto quando. É só te dar uma boricada se você me dá o marshmallow. Porque tem uma potinha de marshmallow. Eu já olhei pra ele, ele gostou. E eu não sou trouxa, né? A água boricada por um marshmallow. Marshmallow já passou. Aí eu falei pra ele, porque o marshmallow é da minha mãe. Ela que come o marshmallow. Eu como também de um vez em quando. Assim, à noite e tal. E ele não bate, gente. Não cai na hora. Eu tô mexendo, gente. Muito bem. Olha como ficou. Como tá ficando, né? Tá linda ainda a câmera. Só que aqui tá bem amarela. Não tá amarela tipo neon. Mas tá amarela. Ó. Sabe que vai ficar boa? No vídeo que eu vi da mulher, né? Deu certo a tela. Ela fez clear. Não ficou clear. Ficou branca assim, ó. Essa cor pastel, sabe? Ai, eu queria que tivesse a mesma cor que tá aí na câmera. E eu sei que vocês não vão ver esse vídeo todo. Então eu vou acabar por aqui. E quando eu deixar um pouquinho no ponto, eu mostro pra vocês em outro vídeo, tá bom? Beijos, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. E se inscreva, que é muito importante. E se inscreva no canal. Obrigado.